Olá, amores, boa tarde, tudo bem? Queria mostrar rapidinho aqui pra vocês como tá meu tomatinho cereja, olha como ele tá carregado de flor, olha, gente. Olha quanta flor, ali tem mais tomatinho, olha. E aí Coentro, que lindo que tá, olha, nossa cebola de cabeça, alho, pimentão, olha só, pimentão tá começando. E aí Tá carregado, olha. E muito, muito. Tô apaixonada nos meus morangos, olha que coisa linda. Não tem nada de veneno, nada disso, tá? Eu tô usando aqui somente casca de ovo e borra de café e esterco de vaca pra tá cultivando minhas plantas. Agora eu vou responder uma pergunta que o pessoal me fez, como que minhas plantas não tão pegando praga. Eu estive pesquisando na internet e o que que eu fiz, eu coloquei nas minhas caixas de isopor, nas minhas caixas, no chão até mesmo, eu coloquei manjericão, alecrim, alho, plantas de cheiro, tá gente. Essas plantas de cheiro, elas ajudam a não vir praga, tá? Por isso que ela repele muitas pragas, tá? E também a cobertura morta em cima das caixas também ajuda bastante a manter a umidade, por isso não tá tendo pragas na minha horta e graças a Deus tô muito contente aqui com ela, tá? E espero crescer mais, tá? Olha só, eu vou mostrar uma outra caixa, uma outra aqui que tá com moranguinho também, só que ele tá não tá no chão igual esse daqui, ele tá numa garrafa pet, só um momento. Olha só, ele tá numa garrafa pet. Tá vendo, tá? Uma ótima tarde a todos e curta aí nosso canal, nosso blog, tá? Cantinho de sorrisos.blogspot.com, tá? Ah, e deixa eu mostrar outra coisa pra vocês que eu também... No início do meu blog, eu coloquei meu pezinho de amora, tá? Eu plantei o ano passado, faz um ano mais ou menos. Ele não cresceu muito, gente, porém, olha só, quando eu plantei ele, com 18 dias ele começou a dar amora e talvez porque eu tinha colhido ele de um galho que fosse dar amora cedo, né? Ele já deu amora com 18 dias, eu deveria ter retirado as amoras, eu não retirei, então ele meio que perdeu a força e não cresceu muito, né? Agora que ele começou a se desenvolver. E olha só, olha o tamanhinho dele, ele tá cheio de amora, olha só que coisinha mais linda. Vai ficar tipo um bonsai. Esse pezinho de amora aqui, gente, faz um ano que eu enterrei ele no vaso, eu vou trocar ele de vaso, colocar ele num vaso maior assim que ele cair as amorinhas, tá? Mas tô muito contente em ver que gracinha. Ele vai ficar tipo um bonsai de amora, né? Vamos ver o que eu faço com ele. Vou tentar, que nunca fiz um bonsai, não sei como cuidar, mas vamos lá, vamos tentar, né? Tchau, gente, uma ótima tarde, fiquem com Deus. Tchau, gente.